Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Bagé, estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre um assunto, tratar um assunto que muita gente tem me perguntado nos últimos dias, depois que o Grêmio conseguiu a classificação para a final da Copa do Brasil nos últimos jogos, sempre que eu faço a live ali depois do jogo agora na vitória contra o Bahia, muita gente perguntou assim Bagé, se é que não tem jogador tirando o pé porque já está classificado para a final da Copa do Brasil e aí não vai querer daqui a pouco entrar numa dividida mais forte se expor, de repente é uma possibilidade de lesão dentro do Campeonato Brasileiro estando já classificado para uma final de Copa do Brasil aí eu comecei a trocar ideia com algumas pessoas, buscar algumas informações e alguns jogadores começaram a ser perguntados sobre isso inclusive teve uma entrevista recente do Diogo Barbosa jogador que hoje é um titular absoluto da lateral esquerda do Grêmio que foi por muito tempo uma dúvida do Renato, se jogava o Diogo Barbosa, se jogava o Bruno Cortes mas que bom que o Bruno Cortes mostrou que não podia ser titular e que bom que o Diogo Barbosa mostrou que precisa ser o titular absoluto dessa lateral esquerda do Grêmio, jogador experiente e que cresceu demais nas semifinais da Copa do Brasil talvez seja por isso uma das dúvidas de determinados torcedores e até imprensa de maneira geral em alguns setores porque pensa o seguinte, poxa o Grêmio se dedica mais para as Copas o Grêmio queria muito a Copa do Libertadores, o Grêmio queria muito a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro por vezes parece que o Grêmio vai a cumprir tabela mas não tem, digamos, a mesma dedicação, a mesma galhardia, a mesma valentia que é tradicional de quem joga com a camisa do Grêmio e o Diogo Barbosa falou sobre isso e eu quero trocar uma ideia com vocês também a respeito disso, e aí, o jogador tirou o pé? será que dá para acreditar ainda num Grêmio também muito competitivo dentro do Campeonato Brasileiro? é possível jogar o Campeonato Brasileiro esquecendo a final da Copa do Brasil? dá o like no vídeo, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações vamos lá então, bajezada o Diogo Barbosa, eu até anotei algumas frases marquei algumas frases interessantes que eu gostei do que ele disse primeiro, ele chamou a atenção, disse que o brasileiro está muito competitivo ou seja, ele está dizendo o seguinte olha, não tem como desligar do Campeonato Brasileiro porque o Campeonato Brasileiro está nos mostrando que a todo momento quem está lá na frente daqui a pouco dá um deslize o próprio São Paulo perdeu, foi eliminado a Copa do Brasil pelo Grêmio e depois parece que se desencontrou nas outras rodadas do Campeonato Brasileiro e aí você tem um Flamengo, por exemplo, que tem um timaço tecnicamente mas por vezes se contesta ainda a utilização do Rogério Ceni se fala até em troca ainda de comando técnico você pega um Atlético Mineiro que tem altos e baixos com o São Paulo uma hora arranca, faz um futebol bonito daqui a pouco acaba perdendo jogos considerados mais fáceis você tem um Internacional que na época de Eduardo Cudê foi líder grande parte daqui a pouco saiu o Cudê, meio que se perdeu agora o Abel parece que reorganizou o time de novo e o time começou a andar de novo e aí tem o Grêmio e o Grêmio ele é tido sempre, não só como candidato mas também como favorito pela maneira que o Grêmio é um time de chegada então essa frase do Diogo Barbosa dizendo o brasileiro está muito competitivo nos faz acreditar que sim que o jogador consegue separar a final da Copa do Brasil do Campeonato Brasileiro o Diogo Barbosa, por exemplo, que joga hoje contra o Fortaleza como titular é titular absoluto mas é um jogador que sabe que existe sim uma possibilidade de melhora do Grêmio embora tenha toda essa preservação que eu acabo contestando por parte do Renato e aí ele disse uma frase que é o seguinte perguntado ele disse sim, é possível esquecer a final da Copa do Brasil e mais ele pegou e chamou atenção e disse que o Grêmio está com atenção total ao brasileirão bom, aí eu vou discordar um pouco seria legal que essa frase do Diogo Barbosa fosse real eu até acredito que ela seja real por parte do jogador mas eu não acredito que ela seja real por parte da direção e principalmente por parte do Renato porque toda vez que começa um campeonato e eu sou muito crítico a essa preservação quando ela aconteceu na segunda rodada do Campeonato Brasileiro o Grêmio estreia contra o Fluminense dentro de casa ganha de 1 a 0 gol do Diego Souza aí a segunda rodada o Grêmio tem que jogar fora jogar contra o Ceará e já vai com o time preservado e lá se dizia o seguinte poxa, o Grêmio está preservando agora quando tem pela frente além do Campeonato Brasileiro que estava só na segunda rodada tinha só o Campeonato Gaúcho imagina lá na frente quando chegar a Libertadores quando chegar a Copa do Brasil e isso chegou só que ao mesmo tempo não tem muito sentido você preservar agora porque tem um mês inteiro de janeiro para se jogar para só no começo do mês de Fevereiro talvez nós termos as finais da Copa do Brasil porque do jeito que o Palmeiras acabou goleando o River Plate é muito difícil que o River Plate consiga reverter esse resultado e aí o Palmeiras já estaria numa final de Libertadores e aí é jogo único e se o Palmeiras ganhasse a Libertadores da América naturalmente as finais da Copa do Brasil elas saem da primeira semana de Fevereiro para o primeiro jogo lá na última semana de Fevereiro e o segundo jogo, o jogo decisivo na primeira semana de Março então você vai ter praticamente aí não vai ter mais um mês você vai ter praticamente dois para uma definição de Copa do Brasil então muito interessante o que disse o Diogo Barbosa dizendo que é possível sim esquecer a final da Copa do Brasil eu só não sei se eu acredito e aí eu quero saber de ti é possível nós como torcedores acreditarmos que os jogadores consigam separar nesse momento o que é Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro porque na minha opinião o próprio Renato não separa ele está preservando algumas peças porque ele está pensando na final da Copa do Brasil embora o Grêmio não assuma o Campeonato Brasileiro não é e nunca foi prioridade do Grêmio principalmente nesse tempo de pontos corridos mas eu quero saber da tua opinião dá o like no vídeo dá o joinha para fortalecer a resenha te inscreve no canal espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações porque que é importante receber as notificações hoje por exemplo é dia de jogo nove da noite o Grêmio joga contra o Fortaleza então antes do jogo eu abro uma live para a gente discutir a escalação depois do jogo eu abro uma live para a gente discutir analisar o que foi o jogo e o resultado então quando você aciona as notificações você é avisado toda vez que tem material novo e que tem live aberta aqui no canal abraço todo mundo aí até daqui a pouco e aí e aí